Fala guerreiros de Atena, no vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde, lembrando que as perguntas não são feitas nos comentários desse vídeo e sim na aba Comunidade aqui do canal. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, um bora pro vídeo! Canal do NI19 Olá Sérgio, curto muito o seu canal. Eu sou fã de CDZ desde 1994. Seria possível a armadura de lira de Orfeu no mangá ser uma V3, pois ela é muito superior em design das outras da mesma patente? Talvez Orfeu, para ser um lendário e despertar do oitavo sentido, uma vez que chegou vivo ao inferno, tenha passado por muitas batalhas e precisado de muitas restaurações. A sua teoria não é ruim, é uma possibilidade. Mas se permite, eu sinceramente acho que não. Eu percebi que em todas as patentes, sempre possui uma armadura que possui mais cobertura que o normal. Nas de bronze, é a de fênix. Desconsiderem a armadura de camaleão, porque ela é uma armadura comemorativa baseada em uma revista, então ela não entra na lógica. E como você disse, nas armaduras de prata, a armadura de lira, que possui uma área de cobertura superior a todas as armaduras. E nas de ouro, originalmente a de gêmeos, que posteriormente foi mudada para serpentário, já que antes não era contado com essa décima terceira constelação. Todas as armaduras citadas possuem mais cobertura que o normal, e também, por acaso, pertence aos cavaleiros nomeados como os mais poderosos. Então, na minha opinião, faz sentido cada patente ter aquele cavaleiro fora da curva com um poder muito superior daquilo que deveria ser normal. Ikki tem nem o que falar. Ele derrotou todos os cavaleiros negros sem armadura e nem dificuldade, fora que ele lutou facilmente contra os pratas. Orfeu era dito ter um poder igual e que até ultrapassava certos cavaleiros de ouro. E Odisseus de Serpentário, antes mesmo de vestir sua armadura de ouro, já era considerado o mais poderoso dos 88 cavaleiros de Atena. Cacá Silva Olá, Sérgio. Mais uma vez, parabéns pelo canal. A minha dúvida é, o que você acha? Um cavaleiro de ouro poderia derrotar a Algol de Perseu sem se cegar? Poderia enfrentar ele de frente sem se petrificar, confiando só no grande cosmo que eles têm e na armadura? Cara, eu tenho algumas suposições. Eu diria que qualquer, repetindo, qualquer cavaleiro de ouro poderia derrotar o Algol simplesmente usando a velocidade da luz. Algol provavelmente só pode se mover até Mach 5, então até Algol suspender aquele escudo, um cavaleiro de ouro poderia atacar ele facilmente. Mas isso é fácil demais. Vamos pegar as habilidades de cavaleiros de ouro e não apenas a sua velocidade. A muralha de cristal de Mu provavelmente rebateria o ataque dos olhos da medusa, petrificando o Algol. Como vimos, essa muralha consegue conter até mesmo cheiro, já que foi capaz de proteger o Mu da fragância profunda. Lorde Vizinho Olá, Sérgio. A minha pergunta é por que os cavaleiros de ouro usam capa? Gosto muito dos seus vídeos. Abraços. É apenas uma questão de formalidade. É como se os cavaleiros estivessem botando um terno. Os cavaleiros de prata também usam capas e por acaso as tiram na hora do combate. Ramon Brito Moreno Olá, Katsu. O golpe da escala e burro do Shura pode cortar até mesmo uma armadura de ouro? Tudo depende de cosmo, cara. Se o Shura tiver um cosmo suficientemente elevado, ele vai conseguir transpassar uma armadura de ouro. Se o Seiya conseguiu quebrar uma parte sobressalente de uma armadura, acredito eu que o Shura também consiga. Iago Cesar Olá, Sérgio. Quem inventou o primeiro estilo de shounens de golpes em animes e mangás? Foi Roku Tonouken ou Rhingi Nikakero? Entre esses dois, Rhingi Nikakero veio primeiro. Roku Tonouken, no caso, é de 1983, enquanto Rhingi Nikakero é de 1977. Só que não foi nenhum desses dois que inventou esse estilo de golpe shounen. Sinceramente, eu não faço a menor ideia de que mangá inventou isso. Eu sei que Rhingi Nikakero ajudou muito a popularizar, mas o primeirão, o precursor, eu não tenho nem ideia. Agramon Oi, Sérgio. Na sua opinião, os guerreiros deuses, por estarem com a Safira Jodin em suas armaduras, não sofreriam os efeitos da barreira de Hades? E indo até mais longe, poderiam passar pela hiperdimensão sem se desintegrarem? Eu não entendi. O que uma coisa tem a ver com a outra? As Safiras Jodin não conferem proteção divina alguma. Logo, não dariam nenhuma proteção tanto para a barreira de Hades, quanto para a hiperdimensão. Lucas Caldas de Carvalho Ferreira Eu gosto de polêmicas. Eu vou perguntar, qual a sua opinião sobre o episódio de Yu Yu Hakusho em que Yusuke bate em uma transexual e diz pra ela umas certas paradas que dificilmente passariam hoje em dia? Eu acho que a ideia de transexual que temos hoje é bem diferente da época em que esse capítulo foi publicado. Gente, isso era o que? 1992? Essa é a mesma época em que repórteres perguntavam às pessoas na rua o que achavam de gays. E sabe o que as pessoas respondiam? Sem pudor nenhum. Que tinha que matar. Que tinham que ser presos e por aí vai. Horrível, mas essa era a realidade. Sobre assassinato de homossexuais? Já, já sim. O que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Você acha que deveriam matar travestis? Se a lei permitir, seria uma boa, né? Eu sinceramente acho que as intenções do Togashi foram boas. Porém, foram executadas de uma forma desastrosa. Mas pra época, eu preciso enfatizar isso, na época não era incomum ter um pensamento totalmente errado sobre um gay e imagina uma pessoa trans. No capítulo, Togashi bota entre aspas uma lição de moral que se ela quisesse ser mulher, que virasse por completo. Ou seja, fazendo a cirurgia de redesignação sexual. E sabemos que Togashi não é homofóbico. Ele sempre arrumou um jeito de botar representatividade nos seus mangás. Hunter x Hunter é um exemplo. Em um mangá antigo, ele inseriu até um personagem gay e foi uma polêmica que só na época. Ele tentou criar uma história chamada O Quarteto do Barulho, onde os quatro protagonistas seriam quatro homens gays, que infelizmente foi recusado por todas as editoras, por conta da homofobia da época. Era praticamente inconcebível existir um shonen sobre homossexuais. Eles eram restritos apenas a um subgênero de shoujo, que eram os yaois. E o Togashi também, no próprio Yu Yu Hakusho, já desenhou personagens homens usando roupas femininas, porque ele adora fazer isso. E eu duvido que, hoje em dia, Togashi cometesse a mesma gafe. Acho que ele, hoje em dia, é um homem muito mais esclarecido. Parando aqui, esse é o vídeo rapidinho só pra divulgar meu canal secundário, O Senhor Sérgio. O Senhor Sérgio é o meu canal exclusivo só de shorts de vários animes e animações. E guerreiros que são guerreiros vão lá seguir essa conta. É isso, pessoal. Conto com vocês. Link na descrição. Jurost. Fala aí, Sérgio. Tudo beleza? Tem uma coisa que eu estava pensando. Lendo o mangá de TLC, ficou claro que o sangue divino de Atena e Hades aumenta exponencialmente o poder dos cavaleiros e dos espectros. Sendo que os dois que receberam esse sangue, Hadamantes e Doku, ficaram extremamente poderosos. Sendo assim, não seria prático para Atena e Hades distribuírem seu sangue entre alguns de seus soldados e integrantes de seu exército para aumentar a sua força? Não custaria para Atena liberar uma gota de sangue para cada armadura de ouro e para Hades, uma gota para seus espectros mais poderosos. O mesmo vale para Poseidon. Aproveitando o gancho, Yoma com sangue de Hades poderia voltar para sua forma e poder original? Então, o sangue dos deuses, Aichor, é um sangue venenoso. Não é qualquer pessoa que consegue suportar ele. O próprio Hadamantes ficou um bom tempo tentando suportar o sangue em suas veias. Provavelmente a maioria das pessoas que tivesse esse sangue injetado morreria. Sobre o Yoma, Kairos está selado com um selamento feito pelo próprio Cronos. Não acredito que seja algo fácil de se desfazer apenas injetando o sangue divino em si. Se fosse, Kairos iria arrumar algum jeito de roubar um pouco de sangue de Atena ou Hades. Até porque, ele sabia exatamente onde Alonno estava e poderia roubar seu sangue a qualquer momento se quisesse. Cláudio Miranda Souza Sério, de onde veio o escudo de Atena usado para refletir o sol para curar Saori nas Doze Casas. E para onde o escudo foi? Nunca entendi aquele escudo. Principalmente quando chega na Saga de Hades e a armadura de Atena e seu escudo são a estátua gigante do santuário. Não me admira a sua confusão. Até porque o anime do nada criou uma segunda estátua de ouro de Atena que pra mim não fez o menor sentido. Enfim, tanto Nick, a deusa da vitória, quanto o escudo de Atena fazem parte da armadura de Atena. Ou seja, ambos são parte da estátua de Atena. Saori é sempre vista com seu báculo, já que Atena levou consigo já como bebê, prevendo que alguma coisa aconteceria de errado com essa encarnação. Então, se você observar bem, a grande estátua fica aparecendo com nada na mão direita. Isso porque Nick deveria estar ali. O escudo parte do mesmo princípio. É o mesmo escudo de pedra da estátua que, graças aos clamores de Seiya, ela se transformou no escudo divino de Atena. E se você quiser saber a origem mitológica desse escudo, é o seguinte. O escudo se chama Aedes, ou Egide, como quiser. O escudo mais poderoso da mitologia grega. Originalmente pertencia a Zeus, e posteriormente ele teria dado para sua filha Atena, que mais pra frente teria melhorado esse escudo com a cabeça da medusa. E uma curiosidade bônus. Em algumas versões, os braceletes da Mulher Maravilha foram forjados com partes do escudo Aedes. João Menezes. Fala, Sérgio. A minha pergunta é, caso Atena sobreviva à Guerra Santa, como é a sua morte? Ela envelhece e morre de causas naturais? Ou ela tem um limite de vida, assim morrendo jovem? Abraço, sou seu fã. Atena tem exatamente a mesma vida de um humano normal, se nada acontecer com seu corpo mortal em batalha. Ela consequentemente morreria de velhice, já que no caso, enquanto humana, ela tem um corpo mortal. Tora Sonozaki. Alguém do universo de CDZ consegue derrotar o Majin Buu? Sempre tive essa dúvida. Kairos de The Lost Canvas. Basta ele retornar o tempo da vida do Majin Buu até o estágio em que basicamente ele não existia. Esse é basicamente um dos golpes mais apelantes de CDZ. Aspro só escapou, pois sua vida anterior era de espectro. Se não fosse, ele teria morrido de primeira. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, adquirir uma camiseta bonitona minha que está aqui na descrição, me seguir nas redes sociais, me seguir no canal secundário. E é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti